O homem tombou em cima da moto que pilotava. O assassinato, em plena luz do dia, foi na rua da Cerâmica, bairro São Francisco, em Marituba. O local foi isolado pela polícia e o trânsito foi interrompido. Centenas de curiosos se juntaram para acompanhar o trabalho dos peritos do Renato Chaves. Seu Cristiano quebrou o silêncio para denunciar a falta de segurança nas ruas do bairro. Isso é comum, isso acontece quase todo dia aqui. Isso é comum, é. Isso o senhor acha que é em função do que? Do tráfico de drogas? Do que isso acontece? Tudo acontece pelo tráfico de drogas e outra. A polícia faz o trabalho deles, joga na cadeia, a mão está solta, fazendo a mesma coisa que Marituba. Edson Miranda Alves tinha 48 anos de idade e trabalhava com cobranças. Dos tiros que recebeu, pelo menos três foram na cabeça. Um crime com características de execução. A polícia militar chegou minutos depois dos tiros e apurou que quem fez os disparos levou o dinheiro que o cobrador guardava no bolso. Ele recebeu um dinheiro aqui em Marituba e, segundo informes, parou para atender o celular. Foi na hora que o meliante aproveitou e fez o que fez comigo. Nenhum parente da vítima apareceu no local do crime. Edson Miranda não teve a menor chance de defesa. A morte dele será investigada pela Polícia Civil de Marituba com a colaboração dos agentes da divisão de homicídios. Legenda Adriana Zanotto